E a partir de amanhã a maioria dos estabelecimentos vai ter que ficar de portas fechadas. Mas antes disso, muitos profissionais liberais e emprestadores de serviço já cancelaram a agenda. Os clientes, gente, simplesmente sumiram, desapareceram, cancelaram tudo, tudo vazio. É um impacto violento para o nosso comércio e a nossa economia. Vamos lá. Os funcionários deste salão passaram amanhã assim, conversando. A agenda estava cheia, mas os clientes cancelaram. Havia 36 idosos marcados. Nenhum veio. 11 anos fazendo aí a cabeça da melhor idade, que é os idosos, como sua referência no mercado da beleza. Eu falei, gente, vamos trabalhar, ver se tem uns dois clientes ali, mas felizmente mais de 36 idosos que toda quinta-feira, 11 anos atendam, eles mesmos cancelaram e outros clientes também. O dono do salão afirma que fez o possível para proteger equipe e clientes. Comprou álcool gel, luvas e passou a higienizar os objetos com mais frequência. Ele deveria suspender as atividades a partir de amanhã, mas sem fregueses, vai antecipar o fechamento. Uma ideia fechar é daqui a pouco, depois dessa matéria, porque não tem ninguém. Neste consultório odontológico, a própria dentista optou por cancelar os atendimentos. O último foi na segunda-feira. Como eu trabalho na cavidade bucal do paciente, ou seja, eu estou muito próxima dele e o equipamento odontológico libera aerosóis, se o paciente tiver com Covid-19, esses aerosóis vão fazer com que o perdigoto, que são as gotículas de saliva contaminadas, fiquem no ambiente. Por isso, eu resolvi parar. Por enquanto, Ana Beatriz só vai atender emergências. Meu dever é atender o paciente dentro do que tiver o meu alcance, né? Então, por isso, até o celular do consultório ficou com a minha secretária na casa dela e os pacientes foram avisados que eles poderiam entrar em contato, se necessário. O Conselho Federal de Odontologia divulgou orientações para que os profissionais da área redobrem os cuidados e usem equipamentos de proteção individual. O documento ainda sugere que seja feita uma triagem anterior ao atendimento em consultório para verificar se os pacientes têm algum sintoma do coronavírus. Em caso positivo, eles devem ser encaminhados para atendimento médico. A partir de amanhã, bares, restaurantes, cinemas, teatros, casas de festa, exposições, tudo ficará fechado em Belo Horizonte. A suspensão temporária dos serviços foi feita por um decreto da Prefeitura. Centros comerciais, galerias de lojas, shopping centers e academias também não vão poder funcionar por tempo indeterminado. A medida de prevenção, né? Eu acho correto. A gente não deve pensar só na gente, né? Porém, a gente tem família, tem idosos. Eu acho válido. Tem que parar, não tem jeito não, senão as coisas cada dia complicam mais aí. Só vai cada dia passando para um, para outro. É pior, né? Chega, né? Alguns estabelecimentos encontraram estratégias para manter parte dos serviços. A academia, onde este educador físico trabalha, vai disponibilizar os treinos pelas redes sociais. De acordo com ele, os exercícios são fundamentais para cuidar da saúde. Para a gente conseguir uma melhora do nosso sistema imune, tem que praticar uma atividade física, desde que ela seja regular, com uma intensidade leve à moderada. São exercícios simples, fáceis, rápidos. Então, coisa de 30 minutinhos por dia, ela vai estar praticando ali, que é a recomendação, 30 minutos diários.